MÚSICA 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 Vindos 30 é natural humor Filma, as morra, tio no morro É que escorra, pôr Este homem é sério, buscante Rap é pantecó F19 é funk, eu explico Explico, explico, explico No pote, pote de micro, ligeiro pico We believe Com velha baguninha, famosa de ideologia Jó, viva ser bem-vente Play of town Volta a domínia, sorrindo no canto Tanto sangue, até o fim Tanto sangue, fico O reto nos corró Rebe brigando na mente Fazer quem tem, tem que ver Cada um com sua crução